E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu vou estar aqui ensinando como fazer uma casa de um bloco de altura aqui no seu Minecraft PE, beleza? É um jeito bem fácil aqui de fazer através de um bug que surgiu aqui no nosso Minecraft PE, é muito top, então bora para esse vídeo. Basicamente galera, eu já fiz aqui um buraco aqui nessa montanha por causa que é já para deixar fácil, tá ligado? Então basicamente aqui a gente tem um buraco, né? Você vai ter que fazer um buraco aqui desse jeito. Aí depois que você fizer esse buraco, mano deixa eu explicar para vocês como é que vai estar o seu, né? Por causa que o seu vai estar um pouco diferente do meu, mano, vocês já vão entender. Bom, basicamente você vai chegar aqui na montanha, né? Tudo mais. Você vai fazer aqui um buraco desse jeito, de um bloco de altura e aí você vai quebrar esse de cima, beleza? Você precisa quebrar esse de cima para dar certo, você precisa quebrar esse aqui de cima. Então beleza, depois que você fez isso, você vai colocar aqui uma placa de pressão aqui atrás, aqui atrás e uma placa de pressão aqui na frente. Duas placas de pressão, beleza? Uma aqui na frente e outra aqui atrás. Aí você vai pegar o balde d'água e vai colocar aqui. Depois que você fizer isso, é só você aqui, ó, apertar o botão de correr, vir aqui perto da água e apertar o botão de correr. Que aí você já vai estar aqui, ó, dentro da sua casa de um bloco de altura, mano. Olha que top! É sério, galera. Não, eu não tô zoando, velho. A gente tá aqui, tipo que, arrastejando aqui, mano. Por causa que é uma casa de um bloco de altura, velho. Olha que top, mano. E tipo, isso pode ser até uma base secreta, se você quiser. Dependendo aí, pode ser até uma base secreta, mano. Ó, se você conseguir esconder bem, ninguém vai descobrir que isso daqui é uma casa, velho. Ninguém vai descobrir. É uma casa realmente de um bloco de altura aí. Então, eu curti bastante. Então, agora, o que a gente vai estar fazendo, galera? A gente vai estar aqui, fazendo essa casa aqui dentro. Eu vou estar decorando ela aqui dentro, beleza? E aí, eu vou estar mostrando pra vocês que realmente dá certo, mano. Ó, como vocês podem perceber, olha como é que a minha skin tá. Ela tá nadando, certo? Então, deixa eu mostrar aqui, até na visão de terceira pessoa. Pra vocês verem, mano, que realmente a gente fica aí meio que deitado no chão, tá ligado? Não é igual o Minecraft de PC, né? Eu acho que o Minecraft de PC, ele é até mais daorinha esse negócio de você conseguir ter uma casa de um bloco de altura, né? Mas tem esse jeito de fazer aqui no MCPE, mano. Colocando água e tudo mais. Então, vocês podem perceber que a minha skin tá basicamente deitada aqui, né? Como se estivesse nadando. E isso é muito top, velho. É sério, isso é muito top. Então, deixa eu colocar aqui na primeira pessoa de novo. Ó, na primeira pessoa é a melhor visão, tá ligado? Porque fica muito da hora, fica realmente parecendo que, sei lá, você virou um anão, tá ligado? Que você tá aqui na mini casa. Então, deixa eu ver aqui o que que eu posso colocar na minha casa de um bloco de altura, galera. Vou colocar aqui uma crafting table, uma fornalha, né? Também vou colocar aqui umas estantes de livro, se eu precisar ler, né? Se eu quiser ler e tudo mais. Também vou pegar aqui uma cama. Bem top mesmo. Pegar uma lanterna, né? Pra gente não ficar no escuro. Também vou pegar aqui um barril. O baú não vai ter como colocar, né? Porque o baú, ele não vai conseguir abrir aí em uma casa de um bloco de altura. Mas, dá pra usar o barril, galera. Então, vamos aqui pegar esse caldeirão também. Eu acho que tá de boa, mano. Pegar esse cortador de pedra aqui também. Então, beleza. Aí eu vou colocar aqui alguns livros. Pra eu ficar de boa. Aqui eu vou colocar... Uma crafting table e também uma fornalha. E aí, bem aqui, eu vou colocar a minha cama, mano. Você pode usar da sua criatividade, tá ligado? Vixe. Nossa, eu caí aqui sem querer, véi. Olha isso. Ah, mano. Eu caí aqui sem querer pra colocar a cama. Deixa eu voltar pra lá pra eu conseguir ficar deitado de novo. Então, beleza, galera. Vou voltar aqui pra nossa casa de novo. Como vocês viram, né? Se eu ficar em dois blocos de altura, eu acabo voltando a ficar de pé. Então, beleza. Agora a gente tem a nossa caminha aqui também. Se a gente quiser ficar na nossa caminha, tem como. Aí, aqui desse outro lado, eu vou colocar três barris. Então, beleza. Vou colocar aqui um... Como é que se diz, mano? Um caldeirão, né? Agora eu vou colocar também um cortador de pedra. E agora, mano, pra acabar, eu vou colocar aqui uma lanterna. Então, basicamente, aqui a gente tem o nosso... A nossa casa de um de altura, velho. Muito top mesmo. Eu curti bastante. Então, basicamente, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Se vocês estão assistindo o vídeo até esse exato momento e ainda não são inscritos no canal, se inscreve aí, beleza? Clica no botão inscrever-se pra você fazer parte da nossa família dos mitos. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda a fazer parte da nossa família. Aqui tem dois vídeos por dia. Então, se inscreve aí porque eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? Você é muito bem-vindo ou bem-vinda. Então, galera, olha que top. Agora a gente tem a nossa casinha aqui de um bloco de altura. Muito fácil de entrar. Muito fácil de sair. E, mano, eu curti bastante, hein? Se vocês curtiram também, deixa o seu like aí. E é nóis, galera. Fui. Até o próximo vídeo. E só não se esqueça. Jesus te ama. Fui. E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON